Começa o 22º Encontro do Nordeste de Capoeira, Angola, Palmares, no bairro do Roger. O evento vai até o próximo sábado, hein? É no Centro Cultural Piolinha. Acompanhe aqui. O dia 12 de outubro é um dia especial, o Dia das Crianças. E nesta data haverá o início do 22º Encontro Nordeste de Capoeira, Angola, Palmares, no bairro do Roger. A temática será A Menina Pula Daqui e O Menino Pula De Lá. E promete ser um momento de muita cultura e incentivo à arte para o público infanto-juvenil. O evento é uma organização do Grupo Capoeira, Angola, Palmares, sob a coordenação do Mestre Dário e da Mestre Malu, além da supervisão do Mestre Nô. O encontro vai começar nesta quinta-feira, dia 12, e vai até o dia 14 de outubro, na sede Piolim, no bairro do Roger. No Encontro Nordeste de Capoeira, vai ter rodas de capoeira, oficinas de capoeira angola, maculelê, dança afro, corpo-texto, audiovisual e penteado afro. Já no sábado, dia 14, o ponto alto do encontro terá a entrega de cordéis infantis. Toda a comunidade pode participar e a criançada vai ter a oportunidade de conhecer a arte da capoeira que domina o bairro do Roger. É até sábado, até sábado, não é isso? Aí o Piolim é bacana, participe, merece, essas crianças. Isso é um negócio muito bacana, é um projeto muito legal.